Este ano serão realizadas as eleições municipais. O eleitor apto a votar irá decidir quem vai governar a Prefeitura em 2025, 2026, 2027 e até 2028 e ainda eleger os representantes do Poder Legislativo. Mas atenção, segundo a Justiça Eleitoral, existe um prazo para regularização do título. As eleições municipais são em outubro, mas já tem eleitor em governador Valadares atento à data limite para fazer ou transferir o título ou mesmo regularizar as pendências junto à Justiça Eleitoral. O prazo vai até 8 de maio para qualquer uma dessas situações. O voto é obrigatório para pessoas que tenham entre 18 e 69 anos completos até o dia 2 de outubro, um dia antes da votação. Pessoas que tenham completado 16 ou 70 anos também até essa data ou que declararem para a Justiça Eleitoral que não sabem ler, escrever ou entender o que está escrito não são obrigadas a votar, mas têm todo o direito se quiserem. O voto do analfabeto é facultativo, mas para o analfabeto votar ele deve se alistar eleitor e deve informar essa condição. Uma vez informada, ele pode votar ou não, mas para ele votar ele tem que se alistar eleitor e para ser facultativo ele tem que informar a condição. Para os eleitores que moram fora do Brasil, vale a mesma regra. Todo brasileiro, independente de onde ele mora, é obrigado, ele tem essa obrigação, esse dever com a pátria de alistar-se eleitor e votar em todas as eleições. O brasileiro que mora no estrangeiro, ele é atendido via site e ele só vota para presidente de 4 em 4 anos, mas o alistamento e o voto são obrigatórios. O local onde ele vota é definido próximo à eleição. Num primeiro momento ele escolhe a cidade, posteriormente é divulgado o local onde a sessão vai funcionar de acordo com a quantidade de eleitores. Mas o procedimento para o brasileiro residente no estrangeiro ou no exterior é o mesmo. O Theo, de 17 anos, mesmo sem a obrigação legal, quis garantir o direito dele de escolher neste ano o prefeito e os vereadores da cidade onde mora. Vim tirar meu título de eleitor e agora que vai se tornar uma obrigação, com 18 anos, eu já vim antes para poder dar de fato a minha opinião sobre o prefeito que eu quero, essas coisas assim, sobre a política. Em governador Valadares, são 198.333 eleitores ativos e isso até o dia 10 de janeiro deste ano, de acordo com a justiça eleitoral. Só que esse número poderia ser até 15% maior caso os títulos de 30 mil pessoas não tivessem sido cancelados nos últimos anos por falta da biometria. Os eleitores que tiveram o título cancelado no recadastramento biométrico, eles puderam votar ainda nas eleições de 2020 e 2022, mas eventualmente eles não vão conseguir fazer isso nessas eleições de 2024. O que a justiça eleitoral pede? Para que eles olhem se a situação deles é regular, se eles estão em dia, se o título não está cancelado. Se o título estiver cancelado por esse motivo, eles devem nos procurar até o dia 8 de maio. A Cirleia é uma dessas pessoas que tiveram o título cancelado. Porque eu fiquei sem votar nos últimos anos. Estava morando fora e vim regularizar. Caso não tenha cartório eleitoral no município onde o eleitor mora, o Rubens orienta. A justiça eleitoral inaugurou um serviço que permite ao eleitor procurar o cartório eleitoral que ela desejar, mais perto da casa dela, ou que ela desejar mesmo, para ser atendido. Então o eleitor pode procurar qualquer cartório eleitoral de Minas Gerais para poder alistar esse eleitor, transferir, desde que a presença aqui seja obrigatória. Existem casos em que o eleitor que já tem a biometria, ele consegue fazer todo o procedimento diretamente pela internet. Agora, em sendo necessário a vinda presencial, ele pode escolher qualquer cartório eleitoral. A CIDADE NO BRASIL